Amar-te mais que a mim mesmo Amar-te mais que tudo que há aqui Amar-te mais que aos vás queridos Amar-te e dar a vida só por ti Com minhas forças Com minha alma de todo o coração Vivei eu só pra te amar Amar-te, amar-te Amar-te e dar a vida só por ti Com minhas forças Com minha alma de todo o coração Vivei eu só pra te amar Amar-te, amar-te, amar-te Amar-te e dar a vida só por ti Amar-te e dar a vida só por ti Amar-te e dar a vida só por ti Amar-te e dar a vida só por ti